Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia aqui mega hiper importante sobre o Mengão, tá? Dessa vez falando sobre o novo reforço do clube, tá bom? Que o Flamengo aí fechou a contratação, já vou adiantando que foi um pedido especial do técnico Tite, isso mesmo, foi o Tite que pediu a contratação do jogador E segundo informações da empresa esportiva, já tem até uma previsão de chegada aí no Mengão Então fica até o final do vídeo pra saber todos os detalhes aí, vocês já sabem qual jogador é, até porque tá na capa do vídeo, tá também no título Mas fica até o final pra vocês saberem todos os detalhes, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, beleza? E deixa obviamente aquele like aí, porque o like de vocês fortalece demais, beleza nação? Vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, o Flamengo aí, a pedido do técnico Tite, foi atrás do lateral direito Danilo Danilo mesmo, da seleção brasileira aí, que sempre é convocado pela seleção brasileira ali, principalmente na época do Tite ele era bastante convocado, né? E agora, segundo informações, ele ainda está na equipe da Juventus, tem contrato até a metade do ano que vem, ou seja, digamos assim, não é um contrato mais longo ainda, né? É um contrato ali que o Flamengo pode conseguir um valor bom pela transferência do atleta, tá bom? Não foi revelado aí o valor que o Flamengo ofereceu e irá pagar pelo jogador O que sabemos é que o negócio foi fechado e que Danilo aí vai chegar pra assinar com o Flamengo até o final desta semana, até o final de semana agora, tá? Então, o Danilo chegando na equipe do Flamengo a pedido do treinador Tite, beleza? Como eu disse, o jogador tinha contrato com a Juventus até 2025, até a metade de 2025, ou seja, um ano e pouquinho só Passa rapidão e a Juventus, então, decidiu negociar o atleta, beleza?